Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início a mais uma aula do cursinho IDEA e o tema da aula de hoje, continuando a aula anterior, é de protozooses, certo? Meu nome é Jordana. Bom, as protozooses são as doenças causadas pelos protozoários, isto é, o agente etiológico da doença é um protozoário parasita. Esse parasita, ele vai parasitar ou ser humano ou algum animal vertebrado, certo? E são caracterizados pelo quê? A gente, para poder entender isso, nós precisamos entender alguns conceitos, alguns termos. Nós temos o agente etiológico, que é o agente causador da doença, aquele que vai causar a doença, que como eu falei, sempre vai ser um protozoário parasita. Nós temos o vetor, que é o agente que vai transmitir a doença, podendo ser um ser vivo, como um inseto, certo? Ou até mesmo a água e alimentos contaminados também podem ser vetores. Nós temos os hospedeiros, que vão ser os indivíduos que vão alojar o parasita. Muitas vezes os hospedeiros dessas doenças somos nós mesmos seres humanos. E nós temos os sintomas dessas doenças, que são as reações do organismo frente a isso, e a profilaxia, as medidas para prevenir essa doença. A primeira dela, muito comum, é a amebíase. A amebíase também conhecida como desenteria amebiana. A característica principal da amebíase é a eliminação de fezes acompanhadas de muito sangue, certo? E isso é conhecido como desenteria. E o agente etiológico é justamente a entamoeba epistolística, certo? E o seu ciclo evolutivo vai envolver o que? Vão envolver formas adultas que vão habitar principalmente a luz intestinal, certo? Ou seja, o intestino. E elas podem perfurar a parede do intestino e atingir outros locais do corpo. E podem ser encontradas no fígado, no pulmão, no cérebro, na corrente sanguínea, ou até mesmo formar lesões cutâneas na pele. E a transmissão é por meio da ingestão de água e de alimentos infectados. E essa profilaxia, ou seja, como nós tratarmos isso, seria tratar o doente, contribuir para uma educação sanitária, ou seja, saneamento básico, e uma higiene alimentar, tomando todos os cuidados com água, verduras e os alimentos, para não estarem contaminados. E essa amebias, essa doença, ela está intimamente vinculada a regiões onde o saneamento básico é totalmente deficiente. Agora aqui nós vamos ver como é o ciclo da doença, certo? Então, o ser humano se alimentou por alguma água, por algum alimento que estivesse contaminado e que estivesse cistos maduros dessa entamoeba, certo? Dessa ameba. E aí, esse seria o primeiro estágio dessa ameba, que é justamente uma forma que é a diagnóstica. Essa forma aqui, dá para diagnosticar, daria para diagnosticar se a pessoa estar infectada, certo? Então, nós temos que a pessoa ingere esse alimento com cistos maduros, dentro do corpo humano, dentro do estômago dessa pessoa, dentro do intestino, vai ter a ecozão, certo? Dentro do intestino integrado, nós vamos ter a ecozão desse cisto e nós temos, vamos ter a formação do trofozoito, que é essa terceira forma aqui, certo? E esse trofozoito, ele vai acabar se multiplicando. Tudo isso vai ocorrer dentro do intestino, e ele vai acabar se multiplicando e ter a formação de cistos. Então, como é que ocorre? Os cistos vão passar pelo estômago, no intestino delgado, certo? Esse cisto, ele vai ter o envoltório, a sua paredezinha digerida, e ele vai se abrir, liberando uma pequena amoeba, que é justamente o trofozoito. E esse trofozoito, ele vai se reproduzir assexuadamente dentro do corpo, dentro do organismo da pessoa, e vai produzir oito formas adultas. E essas oito formas adultas, elas vão migrar para o intestino grosso. Então, é desse modo que ocorre certo ciclo da ameba. Então, nós temos aqui o indivíduo se reproduzindo, crescendo e a formando outros novos indivíduos, certo? E o que pode ocorrer? Podem perfurar a parede do intestino, ou passar pela corrente sanguínea, e alcançar outras partes do corpo. A doença de Chagas, também denominada triponossomíase americana, certo? E o agente é o triponossoma cruzi, que é um protozoário flagelado. E uma característica dessa doença, muito conhecida, é a hipertrofia desses órgãos que são infectados. Então, os órgãos que são infectados acabam crescendo, por exemplo, o coração, o fígado. Então, esses órgãos, eles crescem de tamanho, o seu músculo se desenvolve. Então, o ciclo evolutivo vai incluir a passagem obrigatória desses hospedeiros, né, por várias classes de mamíferos. Essa é uma das características principais, também, do ciclo. E o vetor dessa doença vai ser insetos hematófagos. Muito conhecido, né, como barbeiro ou chupanças. E nesses, nos vertebrados, o triponossoma cruzi, ele vai circular no sangue e vai acabar se multiplicando nos tecidos. Essa é uma das características dele. Ele circula no sangue e vai se multiplicar nos tecidos. E a transmissão é através do contato com fezes, que também pode ser por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, através da mão e por fetas e a ingestão também de alimentos infectados, que contenham esse barbeiro. E a profilaxia seria impedir a proliferação desse barbeiro, usando telas, nas portas, mosquitos, nas camas e cuidado nas transfusões sanguíneas. Uma característica também muito comum é que esse barbeiro, ele vive em matas. Então, se nós temos um desmatamento ou se nós temos uma região onde tem muita mata, então é comum ter a existência desses insetos, desse agente. E aí, acabar ocorrendo o início do ciclo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o ciclo evolutivo da doença. Então, inicialmente, nós temos esse protozoário dentro desse barbeiro, certo? Então, vamos lá. O inseto, ele vai picar o ser humano ou a pessoa vai comer um alimento que tenha, esse barbeiro ou algo do tipo. Ele vai picar o ser humano e vai defecar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca. E aí, o tripomastigota, ele vai passar as feridas, vai passar a ferida nas fezes. Ou seja, o barbeiro picou o ser humano, o ser humano coçou e ao mesmo tempo que ele pica, ele defeca. Então, é como se as fezes, elas entrassem dentro da pele, certo? Então, eu tenho que esses tripomastigotos, eles vão invadir a célula, onde vão se transformar em amastigotos. Ou seja, eles vão perder esse flagelo que eles tinham, certo? E esses amastigotos, eles vão se multiplicar dentro do corpo, assexuadamente. E aí, eles vão se transformar em tripomastigotos e vão destruir a célula saindo para o sangue, certo? Então, onde eles estravam, eles vão destruir aquela determinada célula e vão sair para o sangue. Outro ponto também é que os tripomastigotos, eles vão invadir novas células em regiões totalmente diferentes do corpo que invadem e onde se multiplicam como amastigotos. Então, eles saem, eles destroem a célula, eles saem, eles se multiplicam e acabam formando amastigotos que vão se desenvolver e vão se multiplicar assexuadamente e vão formar novos organismos. E aí, nós temos um novo ciclo e eles acabam contaminando diversas partes do organismo, certo? Os tripomastigotos sanguíneos são absorvidos por um novo inseto em uma nova picada. Isso já é o ciclo no inseto, certo? No inseto barbeiro. Ou seja, vamos supor, o ser humano, ele foi picado por um barbeiro. E aí, o barbeiro não estava contaminado, mas o ser humano passou esses tripomastigotos por barbeiro. E aí, nós vamos ter a formação de um ciclo dentro do barbeiro, onde vão se transformar em epimastigotos no intestino do inseto, vão se multiplicar, vão se transformar em tripomastigotos e vão reiniciar o novo ciclo. Outra doença também parasitária é a leishmaniose. Nós temos vários agentes etiológicos que são flagelados do gênero leishmania. Nós temos dois tipos muito comuns, que é a leishmaniose visceral americana, ou calazar, e a leishmaniose tegumentar, ou a úlcera de bauru, também muito conhecida. A de calazar, a americana, a visceral, é o agente etiológico, a leishmania chagace. Uma das suas principais características são lesões formadas tanto no barço, quanto no fígado, quanto no intestino. E esse ciclo vai incluir a passagem obrigatória desses hospedeiros por várias classes de mamíferos. E a transmissão vai ocorrer por meio de insetos, flebótomos, que são do gênero lutzomia. E a profilaxia é impedir a proliferação desse vetor e tratar os doentes. Já a leishmaniose tegumentar, é pela leishmania brasiliense. As características principais são as lesões na pele, principalmente na região da face. Então, nariz, boca, olhos, é muito comum. E o ciclo vai incluir também a passagem por diversos hospedeiros. A transmissão é por meio da picada do mosquito palha, ou biriguí, certo? E a profilaxia também é do mesmo modo. Nós temos que impedir a proliferação do vetor e tratar os doentes. Aqui, nós temos o início do ciclo. Como é que ocorre? O mosquito, certo? O flebótomo, ele vai picar e vai injetar os promastigotos, certo? No ser humano. Esses promastigotos, eles vão ser fagocitados por macrófagos, que são células de defesa do nosso sistema imunológico. Esses promastigotos, eles vão ser transformadas em amastigotos dentro dos macrófagos, certo? Então, o macrófago é como se ele engolisse esse promastigotos para tentar destruir. E esses promastigotos, em vez deles serem destruídos, eles vão ser transformados em amastigotos. E aí, nós vamos ter a multiplicação desses amastigotos dentro da célula e eles vão se romper. Eles vão romper a célula, o macrófago. E aí, nós vamos ter que esses amastigotos, eles vão estar presentes na circulação sanguínea. E aí, o flebotomínio, que seria um mosquito, ele vai fazer o reparto sanguíneo, ou seja, ele vai ingerir estes amastigotos que foram difundidos na circulação sanguínea. E aí, vai reiniciar o ciclo, só que dentro do mosquito, onde eles vão ingerir essas células parasitadas. Os amastigotos vão se transformar em promastigotos no intestino médio do mosquito. E vão ter a divisão binária e a migração. E vai reiniciar o ciclo novamente. Lembrando que, quando nós falamos de promastigotos, são indivíduos já adultos que têm o seu flagelo. E os amastigotos são indivíduos jovens, certo? Que são a forma que dá pra gente diagnosticar. Que é a forma diagnóstica. Enquanto o promastigota é a forma infectante. E nós também temos outros tipos de protozooses. Uma delas é a giardíase, que é também conhecida como giardiose. Que ela vai agredir o intestino delgado. E o protozoário vai agiar de alâmblia, certo? Nós temos a malária, que também é replicada por um protozoário do tipo plasmódio. Também é transmitida por meio de uma piscada de um mosquito, que é o anófilos. E pode também ser transmitida através da transfusão de sangue. E nós temos a toxoplasmose, que também é uma das mais comuns. Que é causada pelo toxoplasma gondi. A principal via de transmissão é através de alimentos cozidos. Que estejam contaminados com cistos infectados pelo toxoplasma, certo? Então a vítima também pode contrair essa doença em contato com fezes de gato contaminados. Ou ainda pode passar de mãe para o filho durante o período gestacional. É um pouco rara, certo? Mas também pode ocorrer por meio da transfusão sanguínea. Isso aqui é uma tabelinha, certo, pessoal? Para vocês tirarem print e salvarem. Aqui nós temos um resuminho. Nós temos alguns tipos de protozooses. Nós temos o protozoário causador. O vetor, certo? E o meio de transmissão. O contágio, como se dá o contágio. Os sintomas que eles possuem, certo? E a profilaxia. Isso aqui é muito importante. São os pontos-chave da aula de hoje. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Pela atenção. Estudem e resolvam as questões. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto